Bruno Júnior Campos Alves de 18 anos foi preso e este adolescente de 17 apreendido pela polícia militar. Os policiais do motopatrulhamento suspeitaram dos rapazes e durante revista encontraram esta arma com duas munições. A polícia suspeita que os acusados iriam praticar assaltos na área da cidade velha e jurunas onde foram capturados. Ou uma mulher ou então um adolescente que estivesse de bobeira na rua, eles iam praticar, sem dúvida nenhuma. Eles não pensam duas vezes. Eles deram azar porque eles toparam de frente com a guarnição e não tiveram como recuar, nem muito menos bossar algum tipo de reação. Bruno se defende dizendo que a arma era do adolescente. Estava com ele a arma. Estava com o adolescente. Vocês se conhecem há muito tempo? Já. Já tinham feito algum assalto junto? Não. O menino assume o nome ser o dono da arma, mas não quis explicar em que iria usá-la. Onde você conseguiu essa arma? Comprei só. Bruno Júnior foi apresentado na seccional do comércio e autuado por porte legal. E o adolescente foi encaminhado à delegacia especializada.